Prezados amigos e amigas, obviamente vocês conhecem essas moedas e muitos de vocês com certeza devem ter algumas dessas em casa aí nas gavetas, perdidas, não sei se tem coleção, se você é colecionador ou não, mas o que eu tenho para falar para vocês sobre essas moedas de 50 centavos é muito importante. Mas peço que preste bastante atenção, assista o vídeo até o final se não tiver tempo, marca aí nos favoritos, depois também compartilhe com Martim, pessoas, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e ao final desse vídeo você vai dar mais importância para essas moedinhas de 50 centavos de aço da primeira família. Se você observar bem, tem uma moeda de 94 e a de 95 e a de 95 vai ter uma diferença, ela tem uma batida dupla aí no número 50 e na palavra aí centavos, então aí já muda de cara o valor dessa moeda. E no anverso também tem nela, é, data vazada aqui ó, 1995, tá, então moedinha de 1995, é, vocês tem que dar um, uma certa importância para essa moeda, independente dela ter essa batida dupla ou não, eu vou explicar porquê. Eu já fiz um vídeo explicando sobre essas moedas, mas muita gente, é claro, que perdeu, muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar, às vezes eu explico aí através das playlist que é fácil de encontrar esses vídeos, mas, enfim, a gente está fazendo aqui esse vídeo para que pessoas, nesse momento que abre o canal, mais de 60% é pela primeira vez também. Então, já tem acesso aí aos valores, eu vou falar de moedas reversa, horizontal, reversa, invertida, e tem uma moeda aqui que vale aí 600 reais, tá, outra 180, então a gente vai falar no decorrer do vídeo a respeito dessas moedas, outras também que tem outros valores, então para vocês, eu vou falar só de um, de um detalhe, então é um vídeo recheado de informações, para você assistir até o final. Cada minuto que passar do vídeo, será minutos recheado de informações, cada minuto uma emoção diferente. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui vai ser a quantidade de tiragem dessas duas moedas. Olha que eu falei, mais de 60% das pessoas estão entrando pela primeira vez, mais ou menos 70, 80 não sabe, nunca viu a quantidade de tiragem dessas moedas. Então, quando você vê isso aqui, você vai começar a dar importância para essa moeda de 95. Então, vamos lá, puxar o catálogo aqui, deixa eu mostrar aqui, diminuir o zoom, ó, o que que acontece? Por que que eu falei da moeda de 95? A de 94, 421 milhões, e a de 95, não vou dizer apenas, mas, gente, questão de raciocínio, 60 milhões. Mas, há quantos anos, há quantos anos a casa da moeda, o Banco Central, vem recolhendo essas moedas devagarzinho? Então, mais de 80% dessas moedas, com certeza, já foram recolhidas, destruídas, derretidas para fazer outras moedas. Concordam comigo? Então, não tem mais 60 milhões de moedas circulando por aí, certo? Deve ter entre 4 e 5 milhões ainda. Então, se você puder guardar umas 2 ou 3 moedinhas de 95, que futuramente os novos colecionadores, hoje, já quase não acham mais. Eu tenho pegado as moedas de 50 centavos, resolvi guardar essas de 95. E esse ano, peguei uma só. Esse ano, peguei, toda vez que eu vou olhar, 94. 94, eu peguei uma só de 95 esse ano. Certo? Uma só de 95. De 94, eu já peguei mais de 40, sei lá. Pelo menos, eu pego de 94. Eu vou olhar, 94, né? Então, de 95, eu só peguei uma e guardei. Eu fiz um vídeo aí no início do ano, aí eu falei assim, não, já que eu falei para o pessoal guardar, eu vou guardar também. Mas, só achei uma. Então, vamos aqui. Eu risquei, mecei, souberba, porque essas moedas só valem mesmo flor de cunho, certo? Então, olha a diferença. Nossa, sachê com 100 moedas, isso aqui está aqui, 35 reais, né? Mas, a maioria do pessoal vai querer essa aqui. Olha agora, esse aqui, 60 reais, um sachê com 100 moedas. Então, 100 moedas é uma moeda. Uma moeda flor de cunho está 60 reais, entre 50 e 60 reais. 100 moedas, 6 mil reais. Um sachê que quem guardou aí, na época, para troco, tem em casa guardado. É 60 reais cada uma aí, flor de cunho. E vamos descendo aqui, que tem mais coisas sobre essas moedas. Reverso, horizontal. Você vê que a de 95 sempre vale um pouco mais. Tanto é reverso horizontal. A de 94 vale 65. A de 95, 85. 20 reais a mais. E aqui, reverso invertido, a mesma coisa. A de 94, 120. A outra, 180. 60 reais de diferença. Então, se você tem moeda reverso invertido, a de 95 vale 60 reais a mais. Aqui tem uma moeda, a palavra Brasil, tem uma de um centavo. Eu fiz até um vídeo esses dias. De 50 eu não tenho. Mas está aqui a palavra Brasil, lá do anverso, vazado no reverso. Certo? A palavra Brasil aqui, vazado aqui em cima. Perto de 50 ali. Então, essa moeda aqui, olha. É de 94. Está valendo entre 100 e 180 reais. Certo? E aqui na parte de trás, o zero está mais contundente aqui. Dois vazamentos duplos. Então, a moeda vale entre 100 e 180 reais. Essa batida dupla, só os centavos, 25. Com mais de 50. E mais aquela datinha vazada lá. Uma moedinha dessa aí vale entre 50 e 70 reais. Tem uma moeda de 50 centavos com o anverso de 10 centavos. Ela é reduzida. Se você tiver uma moeda aqui, dá uma olhada na parte de trás. Compara com outras moedas. Se você tiver um espaçamento grande aqui, na borda, ela pode ser uma moeda com o anverso de 10 centavos. Está vendo aqui? Moeda que vale em torno de 60 reais. Essa moeda é de 95. Ah, pessoal. Enquanto eu vou falando aí, não esquece de dar o like, o joinha. Ajuda a gente aí. Ajuda a gente aí, tá? Com like, com joinha. Isso é muito importante, tá bom? Peço a todos vocês com o maior respeito. Tá? É como se fosse aí uma carta de referência. Eu só recomendo acessor desse vídeo lá para a plataforma. Tá bom? E aqui muita gente pergunta sobre os valores de moedas boné. Tá? Moedas boné. Tem a de 94, de 95. Aqui o valor está igual. Entre 170 e 270. Mas com certeza de 95 sempre vale aí uns 20, 30 reais a mais. Tem as outras também, mas é 94 e 95 aqui. No caso a foto aqui é de 95. Aqui já é de nível 2. Parece que é de 94, aquela que eu mostrei no nível 1. O espaçamento que vai aumentando já é nível 2. Aí já vale 250 a 450 reais. E a moeda boné, né? Nível 3. Isso aqui. Não sabe se é de 94 ou de 95. Mas está aqui o valor em torno de 850 reais. Saiu nas outras também, né? Mas isso aqui vale em torno de 850 reais. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? A diferença entre a moeda de 94 e a de 95. Vai valer a pena guardar essas moedas aqui. Futuros colecionadores com certeza não encontrarão mais essas moedas de 95. Tá? Eu já encerro o vídeo. Quer dizer, encerrando este vídeo, agradecendo aí a todos pela companhia, pela audiência. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí, o que vocês acharam 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 que